Fala aí pessoal tranquilos? Sejam bem-vindos a entrar a mais um vídeo. Rapaz, hoje a gente tá aqui dentro do chevete. Cara, acabou de cair uma chuva do cacete, começou agora. E meu, o negócio tá lagando já, cara. Olha o tanto de água que já tem ali já. Tá caindo água ali também, tá caindo água aqui, cara. Acho que tá caindo água lá atrás também, o negócio vai alagar hoje, cara. Eu acho que é a primeira vez que esse chevete tomou tanta chuva depois que eu comprei ele, cara. Bom, é isso aí galera. No vídeo de hoje a gente vai tá repaginando aí a frente do carro, tá? Vai tá mudando ela aí. Bom, vocês tão vendo aí que ela é bem simplesinha, tirando aí o farol de milha. Que aliás tá torto, deixa eu ver aqui. É, dá pra arrumar aqui. É, eu vou ter que dar uma perta ali na porca, tá? Bom, vocês já viram aí que a frente já tá com os milhas mudados, né? E as placas novas aí do Mercosul, né? Que tive que fazer emplacamento. Bom, qual que vai ser a ideia, tá? A gente vai trocar a grade, vai dar uma pintada aí nas setas, né? E eu também comprei outras coisas aqui, né, cara? Já vou avisando aqui. Um alerta aí pra vocês, tá? Olha aí o que eu comprei. Olha o macaco! Olha o macaco! Super macaco, hein? Sim, cara! Vai dar pra levantar uns 3, 4 chevete com esse macaco aqui. Bom, eu também comprei algumas peças de plástico, como por exemplo essa daqui, que é a tampa do bocal do... tampa de combustível, né? Na dúvida eu comprei duas, né? Comprei duas. Tem uma nova ali reserva, que é a que tava pintada, que tava toda quebrada também, né? E também comprei a do lado do motorista, né? Mas eu vou colocar depois. Bom, aqui... Na parte de trás, tá a grade, tá? Deixa eu pegar ela pra vocês. Olha o tamanho do bicho! É a grade do radiador ali, pelo tal, tá? Pelo menos é esse o nome que o pessoal dá pra ela. A gente vai colocar essa grade aí também. E ali, o console central é uma alternativa. Comprei ele também. Pra guardar os trecos, né? E ali foi uma encomenda que chegou hoje, tá? Aquela encomenda ali é o emblema da Chevrolet. A few moments later... Aí, galera, mais uma aquisição. Esse aqui é o parasol, que tava faltando aqui desse lado. Acontece que esse aqui ele vem preto e branco, né? Pelo que eu entendi aqui, quando a gente for montar, ele vai ficar branco assim, né? Igual esse daqui. Porque os parafusos, eles ficam aqui dentro. Então, a parte branca em si não vai atrapalhar, não. Ele sendo preto. É bem basiquinho, não vem nem espelho, mas... Enfim, depois a gente pode adaptar um espelhinho nele, né? E essa daqui, ó... É o acabamento da... O acabamento da saia frontal dele, ó... De plástico, tá? A gente vai colocar lá na frente. E aí, depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar, né? Porque, basicamente... A parte da frente agora... Já troquei as grades, já pintei ali com verniz vitral as setas, né? Vai ficar faltando só a gente alinhar o para-choque de metal, que ele tá um pouco torto, né? Até pra gente poder alinhar a lanterna do lado... Do lado esquerdo, que tá um pouco torto também. Aí, os miller já tá instalando. Vai faltar só essa saia aqui e zerou a frente, cara. Bom, pra variar, do jeito que eu sou estabanado, né? Eu acabei quebrando um pedaço já do bigode. Nem coloquei ainda, já que quebrei um pedaço, cara. Apreciso que o material dele é bem frágil, é bem vagabundo mesmo, mas... Bom, paciência, né? Bom, primeiro pedaço já foi. Aqui a gente fez o seguinte, a gente colocou desenfoca gato, né? Fez uns pequenos furos aqui no plástico mesmo. E aí foi seguindo, né? Eu não vou preencher tudo, porque não tem necessidade, mas... Bom, mas é isso aí. Bom, pessoal, mais uma peça comprada. Esse daqui é o reservatório de gasolina da parte da fruta. O que acontece no meu, né? Além do meu não ser o do Chevette, ele tá com a tampa toda destruída. Então, eu aproveitei, passei lá na Mercado Car, né? Comprei já o reservatório e as mangueirinhas também, ó. Uma mangueira, um metro de mangueira aqui. Ó, o todo deu 60 reais. Acho que foi um preço bacana. Vamos ver como é que vai ser pra gente desmontá-la. Lá na frente, vou mostrar pra vocês, né? Ai, tá quente isso aqui. Ai, olha o estado que tá. Deixa eu ver como é que vai ser pra gente desmontar isso aqui. Tem esse ponto ali e tem outro ponto. Beleza. Tá aí, pessoal. Bom, depois de uma hora eu consegui botar esse troço aqui. Só ainda não consegui apertar esse negócio aqui porque ele tá escapando, mas... Peraí, pronto, focou. Vou conseguir fazer a ligação já. Eu já liguei ele no buraquinho do carburador. Tá meio que improvisado também porque eu não tenho o parafuso do... O parafuso que vai no carburador ali é um... Enfim, ele é rosqueado. Eu não consegui rosquear ainda. Bom, mas já tá instalado já. Tá funcionando certinho. Vamos ver amanhã, né? Se não vai vazar combustível pra todo lado. Bom, vamos ver se... Ele vai ligar, né? E a mangueira não vai escapar, né? Eita. Fez um barulho meio estranho. Vou ter que dar uma olhada lá pra ver se escapou. Bom, a princípio não escapou. Também não vazou nenhum combustível. Agora é só puxar o afogador. E... Voa lá. De primeira, rapaz. Pegou de primeira hoje. Pegou de primeira hoje. Pegou de primeira hoje. Quase 200 reais, tá, nessas todas essas modificações aí, tá Querendo não, foi umas modificações assim que algumas precisavam e outras nem tanto, né Mas aí no final eu gostei do resultado, acho que valeu a pena Aqui tem que dar uma droga do Namarjuna E aí como eu falei pra vocês, esse mês ficou um pouco apertado, depois das modificações que eu quis Até porque eu tive que fazer a reciclagem no CFC, porque eu já tava com a carta suspensa Então morreu uns 300 reais e ainda tem a renovação pra fazer Então já vai mais uns 100 reais com certeza pra renovar Então não deu pra fazer coisa que eu queria fazer no motor e no carburador, né Em dias quentes o carburador ele fica fazendo tipo um grilo, sabe, barulho de grilo Na hora que você tira o pé do acelerador, né Então eu acredito que ele tá com uma entrada de ar falsa Então eu realmente vou ter que levar numa especialista em carburação pra ver Uma vez mais ridícula, então quem sabe, os males o menor, trocarem só de chiclagem, né E como esse dia tem sido muito quente, a água continua vazando Já achei o ponto onde tá vazando É na junta entre a válvula termostágica E eu acredito que eu vou ter que trocar a bomba da água também Porque o treino é um carro antigo, né Então eu vou ter que ver a bomba da água pra trocar Então aí com certeza vai uns 500, 500 reais embora, né Vai ter que aproveitar pra acertar o ponto do motor E acertar regularzinho de válvula Mas o carro ele tá rodando bem Não tá falhando nem nada Tá fortinho Mas ele pode ser mais forte, né É... Bom, mas é isso aí, ó É... Aquela ligação que eu fiz da gasolina Ali no furinho do carburador tá resolvido, né Tá funcionando legal E acho que é isso aí, galera Vou ficando por aqui, ó Tô agora voltando pra casa Hoje tá um dia quente pra caramba, cara Não tá legal de ficar saindo por aí Beleza então, galera Valeu A gente se vê então no próximo vídeo Eu vou faca! Tá funcionando real Tá funcionando real Tchau! Obrigado.